Os trabalhadores da Brafer, situada em Araucária, decidiram em assembleia na manhã de hoje, dia 28 de novembro, permanecer com a greve iniciada ontem. Isso porque os metalúrgicos rejeitaram mais uma proposta de database apresentada pela empresa, que consistia em 3% de aumento real, mais 100% do INPC para janeiro do ano que vem, abono de R$ 500 e a antecipação de R$ 800 da PLR para o próximo dia 19 de dezembro. Em relação à proposta reprovada ontem, quando começou a paralisação, houve apenas uma antecipação do reajuste de fevereiro para janeiro. No entanto, os funcionários entenderam que ainda não é suficiente e decidiram entrar no segundo dia de greve. Cerca de 900 trabalhadores da empresa reivindicam que o aumento real, mais o 100% do INPC, sejam aplicados já em dezembro, além de um abono de R$ 1.000 no mesmo mês. Nesta sexta-feira, o Sindicato Ibrafer se reúne na Superintendência Regional do Trabalho para tentar solucionar o impasse. Se as negociações não avançarem, a tendência é de que a greve continue. Independente se houver proposta ou não, na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, tem nova Assembleia em Porta de Fábrica, às 7h20min, para decidir os rumos do movimento. Legenda Adriana Zanotto